Confesso que no começo eu estava bem resistente com relação a quaisquer métodos que me tirassem das dinâmicas que eu sempre acreditei que seriam boas para minha vida. Apesar de ser um cara extremamente positivo, ser confrontado por outros tipos de desafios que pudessem me levar a um outro tipo de consciência me soava com muita desconfiança. Mas a Bettina começou a me canalizar para alguns caminhos bem interessantes que eu por conta própria e por ser uma pessoa que já busca bastante desafios e experiências novas, que a gente sempre tem que submeter nossa vida a novas experiências e provar algumas coisas para a gente entender se a gente gosta ou não dos nossos desafios que são propostos. Eu estava bem resistente e, de fato, abriu minha consciência para um outro caminho bem interessante. Antes eu tinha uma forma muito diferente de pensar, eu estava muito ligado às coisas materiais, o que a gente podia conquistar e como é que a gente podia juntar, conquistar e quais eram os grandes objetivos e os caminhos que a Bettina levou foram justamente para buscar um amadurecimento para a gente conseguir ter um olhar diferente com relação aos meus processos de evolução. E é claro que isso abriu minha cabeça de uma forma bem interessante, no qual me fez enxergar todos os meus negócios de uma forma muito mais ampla, muito mais humana e eu consegui começar a utilizar todo o meu potencial sentimental e o que tem realmente dentro de mim com muito mais calma e serenidade para conseguir evoluir em todos esses processos. Então, foi algo fundamental para descobrir uma nova forma de dar os próximos passos em direção aos meus objetivos. Ter a consciência das habilidades, verbalizar, colocar no papel de uma forma clara. Às vezes a gente pensa, a gente sabe quais são as nossas habilidades, mas se a gente não escreve aquilo e tenta mensurar quais são os poderes que cada uma delas tem, conversando com uma pessoa que te deu o gatilho para realmente pensar e focar. Não, olha, eu tenho essa habilidade, mas meu nível de habilidade dessa é 60%, 70%. Na hora que você observa a sua habilidade de uma forma física, porque não dizer assim, sabe? Você escreveu, você mensurou. Na hora que você coloca daquela forma, você consegue entender muito melhor quais são os passos para você desenvolver ela do que simplesmente você falar que você tem uma habilidade. Quando você foca, escreve, entende e escreve quais são os caminhos que você precisa para desenvolver, fica muito mais claro como você se tornar muito mais hábil dentro daquela habilidade. A minha missão é completamente diferente do início do processo. Completamente diferente. Nossa, e como esse processo foi libertador e foi esclarecedor para colocar uma missão tão autêntica para mim. A missão hoje é muito o que eu sou, muito baseado no que eu posso trocar com o mundo, sabe? Muita minha troca. Essa é a palavra, né? A gente aprende como que a gente pode modificar nós mesmos através do nosso entorno e vice-versa, sabe? Então, hoje, a minha grande missão no mundo é muito baseada e está muito mais ligada a quem eu sou de verdade do que eu era, do que eu queria fazer antes, né? Hoje é muito claro, né? Que a minha missão hoje, ela me trouxe muito a confiança. Me trouxe muito confiança e eu estou muito seguro que é um trabalho, que ele é mundial. Que ele é para todo mundo, ele não tem língua, ele não tem gênero, não tem nada. E eu tenho a certeza, cara, que a minha energia vai mudar milhares de pessoas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma